E hoje vai sair mais uma receitinha pra vocês de farofa. Uma farofa que talvez vocês não conheçam. Isso aqui é farofa de feijão andu. E a gente já fez também a farofa de abacaxi, se vocês não viram. Gente, isso aqui fica uma delícia. E a receita é muito fácil, afinal farofa não é difícil de fazer. Mas pra quem não conhece, isso aqui é uma farofa de feijão andu e a gente vai ensinar hoje pra vocês, não é mãe? É, hoje nós vamos ensinar pra vocês como fazer essa delícia aqui. Gente, pra fazer a farofa, a gente vai usar esses granzinhos aqui. O que que é esses granzinhos? Feijão andu. Eita, que a câmera tá uma benção, ó. É, feijão andu esse aqui. Só que ele já tá seco, aí eu coloquei ele de molho. Nós colheu ele já seco, não colheu ele verde. Tem uns pequenininhos, uns grandão, uns meio verdinho aqui dentro. Aí minha mãe vai botar pra cozinhar. Ó, gente, aqui eu coloquei dois dentes de alho picado e umas folhinhas de lume. Aí eu já deixei ele de molho, aí ele vai precisar de cozinhar muito, porque ele não precisa ficar muito mole pra fazer o farofa. Mas senhora, eu não ia colocar tudo? Vai colocar tudo? Vou colocar tudo. Só que daí eu guardo ele congelado na geladeira pra comer depois. Seu pai misturou um pouco de meio verde e outros bem seco no meio. Aí pôr uns grandos e outros menor. Aqui já tem água quente fervendo. O fogo já tá ligado. Eu vou colocar água quente pra adiantar o cozimento dele. Aqui tem o quê? É charque. Aqui é charque que vai ser usado na farofa também. Eu coloquei ele aqui na água quente pra soltar um pouco do sal. Só que essa charque aqui não é muito salgada, não. Feijão cozido. E ó, minha mãe já parou um pouco. É, ele tá meio durinho ainda assim, ó. Não muito mole. Ele tem que ficar meio durinho pra não ficar... Muito mole, se não ele derrete, né? Entenderam? Não pode ficar muito mole nem é muito duro. Aí aqui tem cheiro verde, salsinha, quente, cebolinha. Calabres e beco frito. Cebola. A carne de charque que a minha mãe vai dar fritada. E alho. Aí agora vamos colocar a cebola aqui pra fritar. Minha mãe acabou de colocar cinco dentes de alho aqui dentro pra fritar junto com a cebola. Ué, você não vai botar a carne, não? Calma, eu tô fritando aqui pra colocar a carne. Agora eu vou colocar a carne. Vou dar uma fritada nessa carne. Ela tava bem salgadinha, né? É, e eu ferventei ela na água quente e depois deixei cozinhar um pouquinho na panela de pressão. Ela é um pouco dura. Aí eu deixei ela cozinhar um pouquinho. E ainda mesmo assim ainda tem sal. Não pode nem colocar muito sal aqui. Botou umas pimentinhas. É, pra dar uma colorida aí, né? Relatar um pouquinho do sabor. Vou colocar o temperinho aqui, ó. A misturinha de tempero da minha mãe. Pra quem não viu o vídeo, procura aí que tem ela ensinando como que faz esse tempero que ela usa aqui em casa. A mistureba de tempero. Aqui já vai safrão, já vai colorau, vai tudo aqui no meio. Fica a calabresa e o beijo. Fica a calabresa e o beijo. Gente, aqui no meio vocês podem colocar banana, vocês podem colocar milho verde, vocês podem colocar alva passa. É uma farofa. Usem a criatividade, botem tudo que vocês quiserem no meio. Mas aqui tá faltando milho verde, tá lá na geladeira, vai lá pegar. Coloca, coloca a coisa e ainda tá faltando. Eita, para a farofa na boa. Então, você vai pegando mais o gosto no peijão, com mais coisinho. Agora vai e cheiro verde. Não fiquem com dó de cheiro verde. É, você pode colocar bastante. Claro, para quem gosta, né? Olha aí, desperdição. Para quem gosta, né? Quem gosta muito cheiro verde, coentro, salsinha. Tem gente que não gosta, né? Aí tem que colocar só cebolinha. Aí agora a farinha. Vou tirar daqui de cima desse pouco, porque não dá para misturar essa farinha, essa fumaça, hein, não. Que delícia! Nossa, só isso aqui com arroz, hein? Um arrozinho branco. Olha isso, meu povo. Tá vendo a farinha amarela hoje. Pode usar qualquer farinha. É, qualquer tipo de farinha pode usar. Cuidado com essa lata da senhora não é beleza, porque esse fogo tá queimando tudo hoje. Sapecando tudo. O vento que tá jogando o fogo pra lá e pra cá. E como eu disse, como falei na outra farofa de abacaxi, não coloquem muita farinha. É, pouca farinha, gente. Não sei se vai comer mais farinha do que os ingredientes que tem meio. Não gostamos de colocar muita farinha em farofa, porque senão fica um negócio muito seco. Não adianta nada fazer uma farofa pra comer só mais farinha do que o refeito. É, vai comer mais farinha. Pra mim, assim já tá ótimo. É, assim já tá bom. Prontos? Prontos. Podemos comer? É nosso almoço. Já pode comer. Ai, que lindo. É que minha mãe bota mamão ali. E aqui, ó, tá vendo? Aqui mamão. E aí os passarinhos já estão acostumados a vir comer. Tem gente de passarinho aqui comendo. Olha os fiotes da minha mãe. E aí vem vários passarinhos de várias cores ali, ó. Vamos voltar pra farofa? Pronto, a farofa tá pronta. Colocar mais farinha? Não? Chegue? Pronto. Tá ótimo assim. Então, agora é só a gente almoçar a nossa farofa. Porque hoje o almoço vai ser só essa farofa. É, hoje o almoço vai ser isso aqui. Entenderam a dica? Pegaram a dica? Fazem aí na casa de vocês. Se vocês não souberem o que é feijão andu, vou mostrar o feijão andu pra vocês ali fora. É aquilo que você mostrou os passarinhos. É, o pé do que tava os passarinhos. Aquilo lá, ó. Ah, celular abençoado. Isso aqui é pé de feijão andu. Ó, tá vendo? Vocês não conhecem pé de feijão andu. Vou ali fora mostrar pra de pertinho. Ó, gente. Aqui, na casa da minha mãe, tem bastante pé de feijão andu. Aí ele dá essas vaginhas assim, ó. Aqui ele tá sequinho, hein? Geralmente a minha mãe cata ele mais verdinho. Como já secou. Aí, ó. Tava indo. E isso é um pé de feijão andu. Se meu celular forca... Ô, meu Deus. Mas tá difícil, viu? Celular tá uma benção. E isso é um pé de feijão andu. Aí é só catar o feijão e cozinhar. Normal. Não. Tchau, tchau.